E olha, todos os dias surgem novas redes sociais, novas maneiras de se conectar com o mundo, novos aplicativos e a gente vai lá, baixa, aceita, termos de uso que muitas vezes a gente nem lê e muitas vezes ali tem os seus dados vazados ou utilizados em outros sites. É sobre esse tema que a gente conversa a partir de agora com o advogado Felipe Alencar, quem eu dou bom dia, agradecendo a participação no programa. Bom dia, Carla, à disposição. Obrigado pela oportunidade. Olha, muita gente acaba não lendo os termos de uso de um aplicativo ou rede social. É ali que está presente muitas vezes a informação de que será cedido pelo usuário ao aplicativo, né? Exatamente. São mecanismos, inclusive, que a legislação que protege os dados traz para exatamente evitar que haja um consentimento viciado, que é o grande problema que temos quando se fala no fornecimento de dados e principalmente da proteção de dados, porque há uma dificuldade cultural no Brasil de ter esse cuidado em fazer a devida leitura no momento de fazer a autorização, o dito consentimento, como a lei fala. Por isso tem que haver um maior cuidado, uma maior preocupação no momento de autorizar, porque muitos dados, inclusive sensíveis, são transportados ali e fornecidos e isso pode gerar algumas dificuldades e problemas. Recentemente foi lançada uma nova rede social que na sua estreia já conquistou mais de 10 milhões de usuários, usuários, que somente após um tempo começaram a reclamar dos dados que a companhia ia ter acesso, que inclui ali dados bancários, localização, informações de contato e até informações relacionadas à saúde. Existe violação na captação dessa informação? Está se gerando uma discussão, o que inclusive quando se fala de dados referentes à saúde é considerar dados sensíveis à luz da nova lei geral de proteção de dados. Sim. E qual é a preocupação que está se tendo? É exatamente para definir a finalidade daquela captação de dados. Razão pela qual a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, capitalizada pela Agência Nacional de Proteção de Dados, Agora, sexta-feira passada, definiu que está fazendo uma análise para verificar se de fato há algum vício, alguma irregularidade quanto à utilização dessa nova rede social. Existem também redes sociais que meio que te obrigam a aceitar os termos de uso, porque se não, se você não aceitar os termos de uso, ela também não aceita você. Então, a gente acaba não conseguindo acessar nada se a gente não conseguir baixar. Isso é um problema? De certa forma, sim. Porque os especialistas tratam essa situação como uma espécie de consentimento por adesão, no qual as pessoas que estão ali participando daquela rede social ou têm o interesse de participar daquela rede social, acabam tendo que aderir sem poder discutir, sem poder ter a convicção quanto àquele consentimento. E é exatamente aí onde reside o problema e de onde possivelmente vai deflagrar uma fiscalização, um acompanhamento mais de perto da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, quanto a essa nova rede social. E aí, quanto mais aplicativos vão aparecendo, redes sociais vão aparecendo, mais a gente vai querendo ter. Parece até que a gente vive obrigada realmente a ter, porque parece que se a gente ficar fora, a gente não está conectada, a gente está ali como se não, não até existisse. Eu já vi, inclusive, algumas pessoas dizendo, se eu não baixar essa rede aqui, parece até que eu não estou nem existindo. E as pessoas parecem que estão existindo mais no virtual do que no real, né, doutor? Isso é verdade. No direito existe uma expressão, quem não está nos autos não está no mundo. E hoje, no momento mais pós-moderno, quem não está na internet, está offline, está fora do mundo. E realmente, essa é a nova tendência. E a gente tem que ter preocupação em saber se adequar com isso com segurança, de modo que a gente não tenha outras dificuldades e problemas decorrentes. Tenho pergunta aqui para você no Instagram. É isso, Aline? Vamos colocar aí. Mas enquanto a gente vai carregando a pergunta, eu te faço o seguinte. Eu baixei esse novo aplicativo, o Tweeds, e agora não consigo desinstalar, porque quer excluir minha conta do Instagram. O que eu faço? Vista, sim, é? É um dos pontos. Caraca, eu já baixei ele. Eu também. Quer dizer, então, se eu desinstalar ele, eu vou desinstalar meu Instagram? Nesse momento, é um dos pontos de preocupação que vai ser a audiofiscalização, inclusive. Eita, e o que a gente faz, doutor? Vamos aguardar o posicionamento da Agência Nacional. Gente, mas como é que pode? Quer dizer, então, que se você baixou, se cadastrou, você quer voltar atrás, não pode mais. Aí você perde o Instagram. A forma que está estabelecida pela plataforma é esta? É, inclusive é uma plataforma conjugada, né? Isso. Porque, inclusive, o próprio Instagram, eu vou até mostrar aqui para vocês. Aline, entra aí no meu Instagram para eu mostrar para quem está assistindo aí o programa. É o seguinte, na hora que você vai lá no Instagram, você já vai ver logo ali um número. Não é isso, doutor? Você vê logo o número na hora que você, por exemplo, você colocou lá no Instagram. Vai lá, Carla com KBRG, tá? Ó, vou mostrar aí para vocês. Abre aí, Aline. Só para quem está em casa, ó, lá em cima tem um numerozinho. Já saiu, Aline? Ah... É porque no computador não aparece, gente. Mas coloca no meu Instagram, porque depois vocês vão ver. Ó, é o seguinte, você vai lá. Pronto, vai lá. Coloca aí qualquer... Eu acho que na hora que a gente... Ó, na hora que você vai no Instagram, aí você vai ver um numerozinho que está lá. Aquele ali é o número da tua inscrição, né? Então, já no teu próprio Instagram, você vai lá naquele número e você já vai ser direcionado para essa outra rede. Que é o... Ó, a gente vai conseguir agora. Pera aí. Vocês darem uma olhada. Pronto, vamos lá, ó. Vocês vão entender um pouquinho o que eu estou dizendo. Pronto, ó. Na hora que você for lá no meu Instagram, aí... Consegue aumentar um pouquinho, Aline? Não, né? Pronto, ó. Tá vendo? Vamos lá, gente. Você foi lá no meu Instagram, aí você vai ver aquele numerozinho ali. Você tá vendo? É 200... Qual é a minha... Eita, gente. 295,105,97. Esse aí foi o número da minha inscrição. É Threads? Threads. Threads. Ali é o número da minha inscrição. Quando você clicar ali, você já vai ser direcionado para essa outra rede. Ah, Carla, eu não baixei essa outra rede ainda. Então, se tá existindo esse cruzamento de dados e você não tá querendo entrar nessa outra rede, é melhor você nem instalar, né? Porque se você instalar, depois você querer desinstalar, você vai perder o seu Instagram. E muitas pessoas, inclusive, usam o Instagram hoje como uma rede de negócios, que de fato é uma rede de negócios, né? Mas é preciso realmente que você veja se vai valer a pena ou não. E o que é essa rede? A Threads. É, basicamente, é um similar do Twitter. Do Twitter, sim. Realmente, a Mapa, que é a empresa, ela vem concorrer com o Twitter através da Threads. E, de fato, seria aquela plataforma que envolve mensagens instantâneas, aquela mesma logística e estrutura do Twitter. Do Twitter, né? Realmente, para concorrer. É como se fosse o Twitter do Instagram. Exatamente. Só que conjugada ao Instagram. Conjugada ao Instagram. Com transferência de informações entre as duas redes sociais e aplicativos, inclusive. Porque são dois aplicativos. São dois aplicativos, mas em conjunto, conjugados um ao outro. Eu tenho mais perguntas aqui para o doutor. Vamos lá. A LGBT não proíbe esse tipo de coisa, de pegar a informação privada da gente? Eis o problema da autorização. Porque um dos pontos cruciais da LGPD é quando trata no artigo 5º do consentimento. O consentimento, ele tem que ser informado, inequívoco, livre e com uma finalidade. E a grande crítica que os especialistas trazem para esse novo aplicativo é exatamente que esse consentimento não observa a proporcionalidade da finalidade. Ou seja, se solicitam vários dados sem definir para qual finalidade. E a LGPD é muito criteriosa nesse particular. Por isso, que possivelmente será instalado um procedimento de fiscalização para verificar a adequabilidade deste novo aplicativo. O que, de outro lado, na Europa ainda não foi lançado. Por quê? A base da LGPD, a base da proteção de dados, do ponto de vista legislativo, ela vem muito inspirada na Europa. Um modelo pelo qual, lá a rigidez é maior e a plataforma já teve o maior cuidado quando a sua instalação lá. Por isso que no Brasil e nos Estados Unidos foram mais rápidos e lá ainda não. É, lá é mais rejo. Como saber se minhas informações foram roubadas? E aí, doutor? É, de fato, saber como a informação é roubada, que é uma expressão até um pouco forte para trazer a situação. Mas qual o ponto? Há mecanismos, sim, realmente no regime de proteção de privacidade de dados, para verificar se houve o vazamento, que é a expressão mais adequada do ponto de vista técnico. E a LGPD, ela traz mecanismos san sanatórios, inclusive com multas altíssimas, chegando até o limite de 50 milhões. E a propósito, na semana passada, a Agência Nacional de Proteção de Dados concluiu o primeiro procedimento administrativo com aplicação de advertência e multa a uma empresa de marketing. Exatamente por possível vazamento de dados, por possivelmente ofender a legislação que protege os dados pessoais. E o que fazer se meus dados forem vazados? De certa forma, realmente é buscar fazer alguma comunicação junto à Agência Nacional, porque realmente é a entidade, a autoridade nacional responsável pela fiscalização, pelo acompanhamento e por fazer cumprir a legislação protetiva de dados. Então é isso, ó. Tome muito cuidado com aquele aplicativo, que se você vai baixar ou não. Ideal mesmo é você olhar os termos de segurança, ler e ver se você vai aceitar mesmo ou não, ou simplesmente você não fazer o seguinte, foi lá e foi e aceitou sem olhar. Porque depois que você aceita também, né, doutor, aí você está dando o consentimento de que você leu e aceitou. Porque esses termos de segurança, eles são feitos exatamente para isso. Que é para você ler e para você saber. Eu vou aceitar? Quero aceitar? Devo aceitar? Vou aceitar? Então aí já passa a ser uma responsabilidade sua também no momento em que você aceita, né? De certa forma, sim. Porque isso já é uma evolução da legislação. Porque antigamente nem isso existia. E hoje já é uma evolução porque a legislação exige que haja um consentimento inequívoco, informado, expresso por parte daquele que adere àquela nova plataforma, ou rede social. E é isso. Obrigada, doutor. Volte sempre ao programa, tá certo? Bom dia, Carla. E esse foi o quadro Meu Direito.